O ponto A está em "-5 e 5", e é o centro da circunferência A. Então, "-5", está bem aqui, e o 5, 1, 2, 3, 4, 5, está bem aqui. Então, aqui está o ponto A. Desse jeito aqui, "-5 e 5", e é o centro da circunferência A, que eu não vou desenhar agora, porque eu não sei o raio da circunferência A. Então, deixa eu sublinhar aqui com a cor apropriada. O ponto B está em 3 e 1. Portanto, 1, 2, 3, 1. Portanto, aqui está o ponto B, e é o centro da circunferência B. O ponto P está em 0, 0. Portanto, aqui está o ponto P, bem na origem, e pertence às circunferências A e B. Bom, isso é uma bela informação, já que se o P pertence às duas circunferências, a circunferência A e a circunferência B, isso significa que de P até B nós temos o raio da circunferência B. E de P até A, nós temos o raio da circunferência A, já que B é o centro da circunferência B e o A é o centro da circunferência A. Então, vamos descobrir o que são esses dois raios. A gente sabe que o P está sobre a circunferência A, portanto, esse aqui é o raio da circunferência A. E agora você pode usar a fórmula da distância, que decorre do Teorema de Pitágoras. O raio da circunferência A, que é a distância entre o ponto A e o ponto P, isso elevado ao quadrado, o raio do A elevado ao quadrado, vai ser igual à variação no x do ponto A até o ponto P, portanto, aqui, menos 5 menos 0, então, vou botar aqui, menos 5 menos 0 ao quadrado, mais a variação no y, também em relação do ponto A até o ponto P, portanto, aqui, 5 menos 0, então, vou botar aqui, 5 menos 0 ao quadrado. Isso nos diz, então, que o raio da circunferência A ao quadrado vai ser igual a menos 5 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado, que é o resultado disso aqui. Ou, simplesmente, podemos dizer que o raio da circunferência A será igual à raiz quadrada disso aqui, menos 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado, que dá 25 também, portanto, 25 mais 25, 50. E 50 nós podemos escrever como 25 vezes 2. Então, isso daqui é igual à raiz quadrada de 25, que é 5, multiplicado pela raiz quadrada de 2, que eu vou deixar aqui como raiz quadrada de 2. Portanto, essa distância aqui é 5 raiz de 2. Bem, eu acabei de dizer que isso daqui é igual ao teorema de Pitágoras. Por quê? Pois bem, se nós fôssemos construir um triângulo retângulo aqui, estamos construindo um triângulo retângulo bem aqui, isso aqui seria a distância em módulo do 0 até o menos 5, ou seja, 0 menos o 5 negativo. Logo, essa distância aqui é 5. Essa outra distância aqui, em relação ao eixo do y, também vai valer 5. E o que o teorema de Pitágoras diz? Que esse valor aqui ao quadrado, 5 ao quadrado, mais esse outro 5 aqui elevado ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa desse triângulo retângulo elevado ao quadrado. E quanto vai valer essa hipotenusa, então? 5 raiz quadrada de 2. E isso é exatamente o que nós fizemos aqui. Mas aí você pode dizer, peraí, eu tenho aqui um menos 5 elevado ao quadrado, e aqui eu tenho 5. Mas a razão pela qual eu posso fazer isso, é que quando eu elevo isso ao quadrado, esse número negativo aqui ao quadrado, ele se torna positivo. E a fórmula da distância, você pode escrever desse jeito aqui, ou pegar o valor absoluto. E aí se torna bem claro que isso aqui é exatamente o teorema de Pitágoras. Aqui seria 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E da mesma forma que nós determinamos esse raio da circunferência A, vamos fazer também a mesma coisa para o raio da circunferência B. Portanto, aqui é o raio da circunferência B, exatamente a mesma ideia. Aqui, raio da circunferência B. Portanto, o raio da circunferência B ao quadrado vai ser igual à variação do x, aqui do B, em relação ao P. Portanto, 3 menos 0 ao quadrado mais a variação do y. 1 menos 0 ao quadrado. E aí o raio da circunferência B vai ser igual à raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado. 3 menos 0 dá 3, 3 ao quadrado é 9. 1 menos 0 dá 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Portanto, 9 mais 1, isso vai dar igual à raiz quadrada de 10. O raio do B, então, é igual à raiz quadrada de 10. E agora ele pergunta assim, quais dos seguintes pontos pertencem à circunferência A, circunferência B ou a ambas? Então, tudo o que nós temos que fazer é olhar para esses pontos. Se esse ponto aqui, por exemplo, tiver uma distância raiz quadrada de 10 desse ponto B, ele vai estar sobre a circunferência B, pois ele vai estar um raio de distância. Uma vez que a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que estão a um raio de distância do centro. E se o ponto tiver a 5 raiz de 2 de distância desse ponto A, ele vai estar sobre a circunferência A, pelo mesmo motivo. Então, vamos testar aqui com o ponto C. Esse ponto C, que eu vou colocar aqui de laranja, ele está em 4 e menos 2. Portanto, o ponto C está onde? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Ele está bem aqui. Aqui está o ponto C. Pois bem, parece bem pertinho aqui do ponto B. Parece que está esse raio de distância. Está desenhado à mão livre, então, não está muito acurado, mas ele parece bem próximo aqui desse ponto B. Está aqui a distância de B até C. Logo, vamos verificar isso. Vou levantar aqui um pouquinho a nossa tela. a distância do ponto C até o ponto B ao quadrado vai ser igual, então, à variação do x. Portanto, aqui, como nós estamos considerando do C até o B, vai ser 4 menos 3. Então, vou botar aqui. 4 menos 3 ao quadrado, mais a variação no eixo do y. Então, vamos lá. Menos 2, menos 1. Vou botar aqui. Menos 2, menos 1 ao quadrado. E isso aqui é igual a 4 menos 3, que vai dar 1 ao quadrado, mais menos 2, menos 1, vai dar menos 3 elevado ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado será igual a 10, já que 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9, 1 mais 9 dá 10. E a nossa distância é igual à raiz quadrada de 10. Olha aí. Essa distância aqui também é raiz quadrada de 10. Logo, como tem a mesma medida do raio da circunferência B, eu posso deduzir que esse ponto C está sobre a circunferência B. E se nós quiséssemos desenhar esse círculo B, ele seria algo mais ou menos assim. Lembrando que isso aqui está desenhado a mão livre, então, não está 100% acurado, mas seria algo mais ou menos assim. E esse ponto C em relação ao ponto B, ele vai estar a um raio de distância. Logo, eu posso escrever aqui que esse ponto C está na circunferência B. Agora, vamos olhar para esse ponto aqui, o ponto D, 5 e 3. Eu vou fazer, nesse caso aqui, o ponto D de rosa. Portanto, vamos ver aqui, o ponto D está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ele vai estar mais ou menos aqui, assim. E, novamente, ele parece aqui bem próximo do ponto B, parece que está a um raio de distância, mas vamos verificar. E, portanto, nesse caso aqui do ponto D, a nossa distância ao quadrado vai ser igual à variação no eixo do X, que, no caso do ponto D em relação ao ponto B, é 5 menos 3. Então, vou botar aqui, 5 menos 3 ao quadrado, mais aqui a variação no eixo do Y, 3 menos 1, mais 3 menos 1 ao quadrado. Agora, eu já posso calcular isso daqui. A nossa distância ao quadrado vai ser igual, vou pular alguns passos aqui da conta, 5 menos 3, que dá 2, 2 ao quadrado dá 4, mais 3 menos 1, que dá 2, e 2 ao quadrado dá 4. Então, a nossa distância será igual à raiz quadrada de 8, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 4, que, por sua vez, a raiz quadrada de 4 vai ser 2, raiz de 2 aqui dentro. Então, 2 raiz de 2. Então, essa distância aqui do ponto D até o ponto B é diferente de raiz de 10. E, logo, definitivamente, esse ponto D não está sobre a circunferência B. Já que não está sobre a circunferência B, será que está na circunferência A? Só de olhar aqui, esse ponto A até o ponto D, ele está bem distante, então, também não estará sobre a circunferência A. E isso pode ser feito da mesma forma com esse ponto C aqui. Esse ponto C está bem distante daquele ponto A, portanto, ele não vai estar sobre a circunferência A. Você pode, apenas através do visual, perceber isso. Ele está bem mais longe que esse raio da circunferência A. Portanto, esse ponto D aqui está sobre nenhuma, nenhuma das duas circunferências. E agora, nós temos esse ponto aqui, o ponto E, menos 2 e 8. Vou fazer aqui com uma outra cor, deixa eu ver aqui, vou fazer de amarelo novamente. aqui está o ponto E, menos 2 e 8. Onde vai estar esse ponto E aqui? Vamos ver. Menos 2, que está aqui, e 8 lá no eixo do Y. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai estar mais ou menos aqui, assim. Esse, então, é o ponto E. Logo, só de olhar, a gente já percebe que ele está bem longe desse ponto B aqui, né? Portanto, não faz parte da circunferência B. Está bem longe, só de olhar. E, olhando em relação ao ponto A, ele parece estar bem mais próximo do que o raio dessa circunferência A, que é 5 raiz de 2. Parece que ele está bem mais próximo só de observar. Portanto, estou olhando aqui, esse ponto L parece estar bem mais próximo que esse ponto P, que vai estar sobre a circunferência A. Então, a gente já pode sacramentar aqui que vai estar também sobre nenhuma das duas circunferências. Mas a gente pode também verificar isso. A distância ao quadrado vai ser igual à variação no eixo do x. Portanto, menos 2 e aqui no A, menos menos 5. Logo, eu vou ter aqui menos 2 menos menos 5 ao quadrado mais a variação no y, que vai ser, então, 8 menos 5. Está aqui, 8 menos 5 ao quadrado. Nós temos, então, que a distância ao quadrado vai ser igual a menos 2 menos menos 5. Esse menos, porque esse menos aqui fica positivo. Então, menos 2 mais 5 vai dar 3. Vou ter 3 ao quadrado mais 8 menos 5, que dá 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. E, claro, você pode observar aqui, através do Teorema de Pitágoras, essa distância aqui vai ser 3. Essa distância aqui vai ser também 3. E aqui nós temos um ângulo reto. Então, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser igual à distância do A até o E ao quadrado, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo ao quadrado. Então, a nossa distância aqui vai ser igual... Eu vou economizar alguns passos. Vai ser igual à raiz quadrada de 9 vezes 2, já que aqui eu vou ter 9 mais 9, que dá 18, que é a mesma coisa que 9 vezes 2. Então, a nossa distância vai ser igual a 3 raiz de 2. E o raio dessa circunferência A é igual a 5 raiz de 2, e não 3 raiz de 2. Portanto, esse ponto L vai estar dentro da circunferência, não sobre ela. Eu vou desenhar aqui aproximadamente como seria essa circunferência A. Então, esse desenho aqui é um desenho aproximado da circunferência A. E aí você percebe que o ponto E está dentro da circunferência, o ponto D está lá fora, lá longe, assim como o ponto C. E, portanto, o único ponto que está sobre uma das circunferências está aqui, é o ponto C.